Ano novo de carro novo, Sorana Sul, toda a linha Fox Zero Kilómetro te esperando. Esse Polo Classic tá lindo, né João? Lindo, com certeza. É o último lançamento da Volkswagen. Nós temos várias unidades, vários modelos à pronta entrega. O estoque é grande? É grande, toda a linha Zero Kilómetro. E condições para o cliente financiar? Várias modalidades, com entrada, sem entrada. O cliente vai adequar de acordo com o bolso? O que ele precisar nós temos. Claro que você vai contar com bom atendimento da Sorana Sul. Agora se for semi-novo, você tem um estoque aqui grande, quantos carros mais ou menos? Mais de 150 ofertas. Revisados e com garantia. Então é só correr pra cá, que fica no endereço... Rua do Tesouro, número 730, junto ao lago do Taboão da Serra. E o telefone? 47870411. Sorana Sul, corre!